Bom dia pessoal, agora eu vou lá no salão e eu vou cortar caveiro, aqui atrás, grande, então vamos começar. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Acabou o treino, a academia e eu vou ao salão agora. As acabou as��면, o quão? Do jape, velho. Pronsودoulog's, generando os beneficios e prowess qué might hurtu lá, o que pronouncing? C�ou o treino de bloco? Do jape, com o treino de bloco. Iconconconconconca frustrating to you can hear it, you can hear it all you need to hear it. Acabou, Iconconconconca. Aqui seis e aqui quatro. Aqui seis e aqui quatro. Oi pessoal, hoje eu corto caveiro, assim, e também pinto. Tinha branco, mas agora já eu tenho marrom, mas depois mais claro, né? Então agora fica um pouquinho com escuro, depois vai voltar. E agora eu vou liberdade, liberdade para comprar uma coisa. Então, até mais. E aí? 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 Eu não me sinto Tchau, tchau.